Fala um pouquinho das tatuagens que você carrega aí. Rapaz, eu tenho uma tatuagem aqui que eu mando a carpa, né? Aí os caras falaram pra mim assim, pô, não, tatuagem de carpa, tatuagem de vagabunda. Falei, pô, cara, pode ser de vagabunda, mas eu mandei fazer uma tatuagem de sóia aqui embaixo e o cara fez a águia com cara de cachorro. Aí eu tinha que cobrir aquele troço. Eu andava com o braço escondido, botava as paladatas em cima pra ninguém ver. Porra, é o símbolo do meu grupamento que eu tenho o maior orgulho de carregar. É, de carregar. Aí fui num cara aqui na Tijuca, o cara fez essa tatuagem aqui. Não, eu vou fazer um negócio aqui, fez a carpa. Eu não entendia nada de cartuagem, foi a primeira tatuagem que eu fiz na minha vida. Tive até febre nessa tatuagem. Aí fez, cobriu, botou essa aqui, ó. Ó o colega virou pra mim e falou assim, pô, dentinho, tatuagem de carpa, tatuagem de vagabunda. Eu falei, pode ser de vagabunda, mas essa é minha, porra. Aí fiz a segunda tatuagem. A tatuagem é a que tem no peito. Mostra pra galera aí, pô. Dá pra ver? Dá pra ver? Sobe mais um pouquinho pra ver a letra. Aí, sói, ó lá. Sói, é o símbolo do sói. Viu? A tatuagem eu fiz... Depois que eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Aí o cara fez direito. Aí fez direito. Esse fez direito. Lá em Itaboraí, no Carabão, Carabão. Aí eu voltei e falei, porra, cara. Tanto um negro, porra, tatuagem de palhaço, tatuagem de palhaço, tatuagem de palhaço. Porra, cara. Porque a tatuagem na cadeia tem um significado, já que tu vai falar do palhaço aí. O palhaço. Palhaço. O cara daqueles filmes do Coringa, do Batman. O Coringa é matador de polícia. Ele mata a polícia e tal. Então o vagabundo pegou o Coringa, o palhaço, né? E fez da tatuagem que ele se diz matador de polícia. Eu falei, porra, cara. O vagabundo fazendo tatuagem de matador de polícia? Porra, vou inventar, vou embolar uma tatuagem. Pedi pra Carla Pacheco. Lembra da Carla Pacheco? Lembro. Desenha muito, colega. Falei, pô, Carla Pacheco, eu quero que você faça um guerreiro, né? Eros, o deus da guerra, com a cabeça de palhaço na mão. Aí a Carla desenhou, mas só que ela desenhou de uma forma aberta. Não dava pra colocar no braço, né? Eu ia ficar muito pequeno, não ia subir e tal. E o tatuador lá falou assim, bom, mas tem esse aqui, esse guerreiro aqui e tal. Com a cabeça de palhaço. Não, tem que ter uma cabeça de palhaço. Não, não pode botar aqui em cima. Eu falei, aqui em cima não. Tem que ser aqui. E o cara que olha, veja, que é a cabeça de um palhaço que um guerreiro tá segurando. Aí mandei fazer essa tatuagem agora há pouco tempo. Mostra aí pra galera aí. Que é um guerreiro. Vira, vira, vira aí. Um guerreiro segurando a cabeça de palhaço, né? Se olhar aqui, tem uma cabeça de palhaço. Outro lado, outro lado. Vira um pouquinho aqui, deixe assim. Eu fico meio, eu fico meio coisa pra fazer isso. Se olhar, tá vendo a cabeça do palhaço, tá vendo? Bom. Um guerreiro com a cabeça do palhaço. Eu falei, porra, meu irmão, os caras, porra, tu tem coragem de fazer isso? Eu falei, rapaz, tem coragem de botar o meu símbolo no peito? Escrever sói? Eu não vou ter coragem de botar um palhaço, um guerreiro com a cabeça do palhaço? É um guerreiro espartano. Com a cabeça do palhaço na mão. Tá até no meu carro lá. Depois te mostro. A que a Carla fez não dava pra fazer aqui. Que ela largou. O cara, não, não quer fazer nas costas? Eu falei, não é a mão não, cara. Eu sou um cara meio esquisito. Pode me chamar de bicha no passado, mas eu não viro as costas pra ninguém escrever nela, não. Fico de costas pra ninguém, não. Tatuagem tem que ser no braço, aqui, no peito. Virar de costas pra ninguém, não fico, não, sei lá, rapaz. O cara tava tatuando isso aqui, o cara encostou. Eu falei assim, encostar de novo na minha mão, eu vou arrancar teu saco, hein. Então eu vou... O cara... Pô, calma aí. Não, não, só tô avisando porque eu não... Pra tu não tentar de novo. Pra fazer essa graça de novo. Mas foi brincadeira, eu não ia fazer isso. É brincadeira. Mas é que ele se liga, né? Só ou se liga? Aí não se liga, né? Não se liga, né? Aí, aí, ah, esfreguei o Bilal na mão do polícia? Não, polícia... Não, que porra essa? Não, em mim não. Olha, só rapidinho, galera. Cadeia tem alguns sinais que são importantíssimos pra você entender. E aí, Dentinho, já que falou dessa questão do sinal, ah, pô, esfregou o Bilal na mão do polícia e tal. Cuspir no chão, coçar o saco. São... São tudo esculacho. Tudo é sinal de esculacho, né? Tudo é sinal de esculacho. Tudo é sinal de esculacho. E aí, em si... Obrigado.